Eu vou cantar a toada pra vaqueirama que eu sei que aqui em Murici tem muito vaqueiro Mulher bonita e charmosa, me tire dessa tristeza Não seja tão orgulhosa, sente aqui na minha mesa Me tire desse castigo, por favor beba comigo Que eu pago toda a despesa Hoje eu vou passar a noite bebendo aqui nesse bar Tudo que eu tenho na vida eu quero te revelar Pra você ficar sabendo que eu levo a vida sofrendo pensando em te amar Faz tempo que eu te namoro, mesmo sem você saber Queria ter o direito de conversar com você O teu sorriso me prende, conversando é que se entende Então vamos se entender Primeira vez que eu te vi Por você me apaixonei, por você eu já bebi, já sofri até chorei Com essa paixão medonha, meus olhos são testemunha dos prantos que eu derramei Toda vez que eu te vejo, fico chorando à toa Uma paixão recolhida, não trata qualquer pessoa Não fique distante assim, sente aqui perto de mim Vamos curtir no amor Estou aqui desprezado, sem amor e sem carinho O meu remédio é beber, não tenho outro caminho Se você não me quiser, não quero outra mulher Prefiro viver sozinho Se você não me quiser, procuro outra mulher E não vou mais viver sozinho Tchau, vida que amar!